De acordo com a defesa do ex-assessor da família Bolsonaro, ele já teve alta, mas ainda vai passar por quimioterapia e não vai poder prestar depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Queiroz é suspeito de movimentar R$ 1,2 milhão em suas contas, valor muito acima de seus rendimentos. O novo depoimento ainda não tem data marcada. Subiu para 168 o número de presos pelos atentados no Ceará. A informação foi divulgada hoje pelo governador do Estado, Camilo Santana, do PT. Ele argumenta que os ataques são resultado da política de enfrentamento do crime organizado dentro dos presídios estaduais. O cantor Erasmo Carlos, de 77 anos, se casou com a pedagoga Fernanda Passos, de 28, no último domingo. O Tremendão contou a novidade em seu perfil no Instagram. O casal está junto há nove anos.